Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui, eu estou fazendo uma limpezinha nas minhas rosas do deserto aqui, como vocês podem ver e aí essa rosa do deserto, ela tem uma rosa do deserto que eu fiz um vídeo aí pouco tempo sobre o processo de cicatrização natural das rosas do deserto, ela tinha um podridão aqui, tinha uma raiz grande aqui assim a raiz realmente apodreceu e eu falei sobre a questão de deixar elas cicatrizarem naturalmente com o seu processo natural mesmo, então aqui ela já fez todo o processo de cicatrização dela a gente não deve tirar essa casquinha aqui por enquanto, porque aqui de baixo já tem a casquinha verdinha vocês estão vendo aqui, eu já até casquei em alguns lugares, aí ó, tá vendo? aí mostra que ela já está totalmente cicatrizada, aí eu fui mexer na raiz, mexer nela aqui e aí resolvi dar uma suspendida nela, trocar a terra dela, porque eu vi que a terra dela está muito barrenta eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ó, ó, quando você faz isso aqui, ó, na terra, que vira esse tipo esse barranquinho aqui, ó essa coisa lisa aqui, ó, vou mostrar mais, tá vendo, ó, é porque a terra já está barrenta, ela não está mais muito drenante tem muitos anos que ela está plantada aqui, e aí eu resolvi, vou trocar a terra dela, ela é uma plantona grandona olha o tamanho disso e está carregadinha de flor, gente, ó carregadinha de flor aí eu vou aproveitar que está fresco o tempo e vou tirar essa terra da bacia aqui todinha porque o meu processo de rosa de cultivo é complicado porque é muita terra que gasta, é muito... elas estão expostas a chuvas e sol o tempo todo, né aí eu vou fazer a troca aqui dessa terra aqui vou colocar uma terra que está até montuada no meio daquele mato ali então eu vou limpar ali também e vou plantar ela novamente depois eu vou mostrar ela já plantada pra vocês pessoal, então tá aqui eu já coloquei agora o... a terra, né uma terra, igual eu falei pra vocês, mais drenante, mais arenosa, tá vendo, ó aí eu mistei muito pedacinho de madeira junto, ó que é a coisa que ajuda a drenar aí você vem aqui e faz uma... uma parte mais funda aqui, no miolo, você tá vendo, ó deixa eu mostrar de longe, tá vendo, ó pra poder a parte do central da rosa dar uma fixada, quer ver? aí eu vou colocar ela aqui, ó por ela ser muito grande, é difícil de estar filmando tudo deixa eu ver como é que eu vou colocar ela vou mudar ela de posição ela tá acompanhando o sol, então agora eu vou botar ela descosta pro sol, tá vendo ok, agora ela vira pra cá aí eu venho nessas raízes aqui, dou uma enterrada nelas, ó aqui tem até uma pedra aqui, eu vou deixar ela aqui vou tentar distanciar essas raízes aqui do pneu tá vendo, pessoal, ó deixa eu mostrar de longe pra vocês entenderem o que eu fiz com ela, botei ela descosta pro sol, porque na hora que ela for puxar pro lado do sol de novo ela vira tem uma camada nas raízes aqui o outro balde de substrato já tá aqui e aí eu vou vai gastar mais aqui, ó cobrindo todas as raízes e apertando não vai gastar mais não, acho que dá aqui, ó agora é bom você dar uma socada assim, gente, ó, um soco na terra ó pra poder dar uma fixada, que senão vem um vento também de rua aí já tá começando a fixar, tá vendo aqui, ó ó aqui eu vou só colocar mais um pouquinho de terra, pessoal mas isso aí eu nem vou filmar pra vocês, não mas vocês entenderam o processo aí, né, de replantio na verdade, essa aqui nem é uma suspensão, é uma replantio por causa da questão do substrato que tava muito... a terra, na verdade, né tava muito papenta ou seja, muito barrenta agora eu vou só colocar mais um pouquinho de terra aqui então é esse o processo, comenta aí o que vocês acharam